para vocês, para ti, para o Jorge, para o teu marido. Vocês queriam voltar a ser pais. Bom, havia aqui um risco muito grande de voltar a nascer um bebê com os mesmos problemas da Maria Leonor. Durante um tempo, e quando estiveste aqui no programa, era esta a situação que tu tinhas, não existia permissão para que, no fundo, fosse estudado o embrião antes de ser implantado, para ter a certeza que era um bebê saudável. Portanto, naquela altura não havia esta autorização. Não. Isso quer dizer que tu não convinha sequer que tentasses uma gravidez natural? Eu tentei ainda uma gravidez natural, Fátima. Ainda antes de... Porque no decorrer destes estudos genéticos, que levam meses... Engravidaaste. Engravidei. E tive uma gravidez natural. Quando veio o resultado e a confirmação de que é o pai o portador da mutação genética, nós percebemos logo que havia a possibilidade deste bebê ter... estar afetado. Fizemos a miossintese, na altura ilegal, e confirmou-se que a bebê tinha uma mutação genética igual à da irmã e igual à do pai. Que dimensão isso traria para a vida da bebê, nós não saberíamos. Mas poderia ser, desde nada, a incompatível com a vida. Claro. E há uma comissão genética, que na altura eu fui para a MAC, fui para a parte genética da MAC, da maternidade de Alfredo da Costa, e a comissão genética, depois de avaliar o caso, dá autorização aos pais para decidirem se querem este bebê a nascer ou se querem uma interrupção. Nós, por termos a nossa filha como tínhamos, decidimos interromper a gravidez. Houve uma interrupção deste bebê às 23 semanas, ou seja, era um bebê com 6 meses de gestação, uma bebê feita, eu fiz indução da gravidez, eu fiz um parto normal com epidural, a minha bebê nasceu no dia 22 de dezembro de 2018 e eu tive que entregar. Pronto. E nesse dia eu jurei que aquele bebê teria de voltar, porque nem que fosse por aquele bebê eu teria de conseguir. E é aí que começa este caminho outra vez. Um caminho difícil, com muitas felicitações de desistência, com frases muito cruais que se ouve da outra parte a quem está a passar por isto, de que não valia a pena continuar, porque nós temos uma comissão de ética ligada à reprodução medicamente assistida, que tem tabulado uma série de doenças e de mutações genéticas que estão permitidas por lei passarem por diagnóstico pré-implantacional. E a nossa mutação especificamente não estava inserida nessa lista. Portanto, queres dizer que se voltasses a engravidar depois do nascimento desta bebê que me referias, corrias o risco de ter novamente o mesmo problema e, portanto, de novo, às 20 e não sei quantas semanas, terias de decidir, certo? Isto é uma coisa que... Isto é cruel. É cruel e é desumano. Absolutamente. Bom, a lei então foi alterada e nesta dita lista que me estás a dizer, Isabela, acabou por entrar esta mutação e aí sim já foi possível fazer... Primeiro fizeram os tratamentos, obviamente, porque aqui é preciso fazer os tratamentos para que os embriões depois sejam estudados e verificar se estão bem ou não. Tudo isto tiveste que fazer no privado. Sim. Para voltares a ser mãe. Sim, mas já inicialmente era no privado que eu queria fazer, porque eu sei que do ponto de vista público existe uma lista enorme de espera e que teria de passar por aí, ainda que pudesse ter alguns apoios se esta mutação estivesse listada nas comissões e teria de ser por aí. Mas desta vez, não tendo na lista e sendo totalmente privado e iniciando o processo ainda em Espanha, foi muito complicado.